Perder? Perder faz parte da vida. O que adianta ficar chorando? Passou? Agora é continuar tentando. Agora é seguir em frente. Agora é hora de mostrar ao mundo que você veio pra vencer. Agora é hora de mostrar quem você realmente é. Agora é o seu momento. A CIDADE NO BRASIL